Pois bem, agora nós vamos falar da relação entre memória e linguagem. Então, em função justamente da natureza da nossa tese, do que eu estou apresentando aqui, que consiste em afirmar a centralidade e a fundamentalidade da memória no interior da nossa vida subjetiva, ou seja, a memória como sendo a função cognitiva por excelência, a função cerebral por excelência, prefiro esta expressão, função cerebral por excelência, acaba que a memória, portanto, ela atinge essas funções que nós julgamos tão importantes, tal como a consciência, tal como a linguagem, tal como a criatividade, o pensamento, a imaginação. Então, agora nós falaremos brevemente sobre a questão da linguagem. O problema da linguagem é um problema atacado, digamos, desafiado, desde muito tempo. Desde Platão, nós temos lá Platão discutido sobre a origem da linguagem lá no seu Fedro. Mas a gente não vai, obviamente, fazer um tratado a respeito da linguagem, mesmo porque não é isso que nos interessa aqui. Mas nós queremos apenas tentar mostrar a importância da memória para todos esses fenômenos que nós afirmamos serem fenômenos cognitivos ou fenômenos mentais, ou fenômenos que acontecem dentro do nosso cérebro. Então, vamos recorrer aqui à tradição, meio que à mitologia também, porque na tradição há uma citação de um autor muito antigo que diz que atribuía a Minemosine, ou seja, atribuía a essa figura mitológica, a criação da linguagem. Então, a memória também, na tradição mítica, na tradição mítica dos gregos, também é responsável pela linguagem. Então, isso demonstra que os gregos teriam percebido uma relação profunda entre memória e linguagem. Então, vamos ver aqui o que foi que exatamente o Diodoro de Sicília, também conhecido como Diodoro de Ciclo, ou Diodoro Ciclo, disse a respeito da linguagem. Então, o autor é esse, Diodoro de Sicília, também conhecido como Diodoro Ciclo, 30 anos antes de Cristo. Ele aponta em sua obra Biblioteca Histórica que a tradição atribuía a Minemosine a invenção das palavras e do próprio pensamento. Ou seja, eles estão dizendo aqui, com isso ele está querendo dizer, que as palavras e o próprio pensamento, em última análise, dependem da memória. O texto é esse. No que diz respeito às titânidas, dizem que Minemosine inventou o pensamento. Titânidas por quê? Lembram lá no comecinho, quando eu falei que Urano e Gaia se casaram, o céu e a terra se casaram, se uniram, e deles nasceram 12 titãs. 12 titãs do sexo masculino, 12 do sexo feminino. Sendo que entre aqueles do sexo masculino, um deles era Cronos, e entre aquelas do sexo feminino, uma delas era a Minemosine. Então, a Minemosine é uma titânida, filha, na tradição grega, na mitologia grega, de Urano e Gaia. Então, no que diz respeito às titânidas, no que diz respeito às titânidas, dizem que Minemosine inventou o pensamento. Ou seja, que a memória inventou o pensamento. E que estabeleceu os nomes para todas as coisas que existem, por meio das quais designamos cada coisa, e por meio das quais conseguimos nos comunicar uns com os outros. Texto genial, simples e genial. Agora, vamos analisar brevemente as partes desse texto. Então, olha só. Então, diz a tradição que Minemosine estabeleceu os nomes, vou pegar aqui a minha criatinha vermelha, aqui, vamos aqui, começar por aqui. Minemosine estabeleceu os nomes para todas as coisas que existem. Então, veja só, os nomes de todas as coisas não estão grudados nas próprias coisas. Então, eu não tenho aqui uma ampulheta, e aqui está escrito um nome universal para a ampulheta. Não. Então, é a Minemosine, é a memória que vai atribuindo nomes às coisas. Então, olha só. As coisas precisam de nomes. Aqui, as coisas precisam de nomes. E esses nomes são o quê? São sons. Que possam ser lembrados pelos membros do grupo. Então, quando eu dou um nome para qualquer coisa, é importante que os outros membros do grupo do qual eu participo, ou o qual eu frequento, também saibam o nome que eu atribuí àquela mesma coisa. Porque não adianta, por exemplo, se eu tenho aqui esse objeto, esse objeto aqui, e o membro 1 chama isso de óculos, o membro 2 chama isso de copo, o membro 3 chama isso de bola, o membro 4 chama isso de cavalo, o membro 5 chama isso de terra, perde os sentidos. Se cada pessoa der um nome que quiser para cada objeto, dar nome às coisas, é algo sem função e sem utilidade. Então, é importante que aquela comunidade, aquele grupo, compartilhe, concorde, com o uso de um único nome para cada objeto, ou para grupos de objetos. Então, esses objetos aqui, esses objetos aqui, nós chamamos aqui de óculos. Então, são objetos mais ou menos parecidos, semelhantes, nós chamamos eles de óculos. E assim, eu posso pedir para o meu filho, por exemplo, falar, Fulano, vá lá no meu quarto, lá em cima, e pegue os meus óculos. Então, ele vai saber, dentre todas as coisas que estão lá no meu quarto, ele vai saber quais são os óculos. Por quê? Porque nós compartilhamos o mesmo nome para o mesmo objeto. Então, olha lá, as coisas precisam de nomes. No caso, os nomes são sons. Para cada objeto desse, tem um som específico, que possam ser lembrados pelos membros do grupo. Se não tivéssemos a capacidade de lembrar, não adiantaria nada dar nomes às coisas. E vamos usar o mesmo exemplo. Eu peço para o meu filho pegar os meus óculos lá em cima no meu quarto. Aí, chega lá em cima, ele esquece a palavra óculos. Ele esquece. Óculos. Ele esquece. Então, se ele não tem mais a palavra óculos na cabeça, como que ele vai pegar aquilo que eu pedi para ele? Então, eu falo, Lucas, pegue, por favor, os meus óculos. Então, a memória dele, a memória dele tem que segurar a palavra óculos até o momento em que ele chegar lá em cima. Ou, chegando lá em cima, ele pode falar assim, ah, o que meu pai pediu que eu viesse buscar? Aí, ele vai ser capaz de lembrar que são os óculos. Mas, se ele não for capaz de lembrar que são os óculos, então, se ele não for capaz de lembrar que são os óculos, o meu pedido para ele é um pedido inócuo, sem efeito. Pois bem, as coisas só têm nomes porque somos capazes de lembrar. Se não tivéssemos memória, não haveria por que dar nome às coisas. Então, se nós não tivéssemos uma memória que desse, portanto, conta de recordar dos nomes, dos sons, que nós atrelamos a cada um dos objetos, se nós não tivéssemos essa memória, nós não seríamos capazes de lembrar os nomes, e, portanto, aquilo que nós chamamos de comunicação seria algo praticamente inexistente. Então, as coisas só têm nomes porque somos capazes de lembrar. Se não fôssemos capazes de lembrar, nós não estaríamos dando nome para as coisas. Então, o que se apresenta para nós como algo absolutamente fantástico é que nós efetivamente damos nomes para tudo. Eu coloquei essa tela cheia de coisas no supermercado, cheio de animais, na nossa cozinha, no nosso quarto, na nossa lavanderia. Veja só, nós damos nomes para todas essas coisas. Nós damos nomes para todos os tipos de animais, para todos os tipos de plantas, para todos os tipos de astros que nós vemos no céu. Então, é a nossa memória que meio que nos provoca, quase que nos obriga a dar nome para tudo. Por quê? Porque sem os nomes, sem que nós compartilhemos os nomes, ou seja, sem que nós tenhamos nomes comuns para as coisas, nós não somos capazes de nos comunicar. Então, eu preciso que o nome que eu atribuo, por exemplo, a essa coisa redonda que nos ilumina durante o dia, eu preciso que as outras pessoas ao meu redor atribuam a ela o mesmo nome que eu atribuo. Então, é por isso que nós aprendemos na escola a ler, a escrever, e também a falar e saber. E aprendemos também o nome de muitas outras coisas. Então, é absolutamente fantástico que o nosso sistema de educação, de alguma forma, sistema de educação, de aprendizagem, de alguma forma, consiga nos transmitir o nome de tantas coisas, ou os nomes de tantas coisas. Se eu, efetivamente, souber o nome de tudo que existe ao meu redor, que foi, digamos, convencionado pela cultura em que eu vivo, pela comunidade em que eu vivo. Vamos fazer um experimento mental aqui. Eu sei o nome de todas essas coisas que estão ao meu redor. Mas, se por um acaso da natureza, uma mágica, um milagre, algo assim muito fantástico, muito sem explicação, algo inexplicável, todas as pessoas que convivem comigo, todas as pessoas que estão ao meu redor, perderem a memória, perderem a memória, não adianta nada eu saber o nome de tudo. Porque as coisas só precisam do nome para que eu possa falar delas com as outras pessoas. Fulano, me traz esse negócio. Fulano, compra aquilo pra mim. Fulano, você está sabendo do que aconteceu com o ciclano? Então, se nós não tivermos um sistema de nomes compartilhado em uma comunidade, ou se nós não tivermos as memórias das pessoas alimentadas pelos nomes compartilhados, não há comunicação. Tá certo? Muito bem, seguimos. Muito bem, a propósito, então, dessa questão relativa aos nomes das coisas, eu quero aproveitar a ocasião para mostrar para vocês um vídeo publicado pela Nature no YouTube, que mostra exatamente como as palavras estão distribuídas no nosso córtex, como as palavras estão distribuídas na nossa memória e organizadas a partir de algum tipo de afinidade ou de proximidade conceitual entre elas. Então, nós estamos fazendo uma espécie de cartografia das palavras no nosso cérebro e palavras que estão armazenadas a partir da memória auditiva. Tá bom? Vamos ver, porque é muito interessante essa descoberta dos pesquisadores que publicaram esse estudo aqui. O vídeo está em inglês, mas eu vou colocá-lo com a legenda em português para vocês poderem assistir. O vídeo está em inglês. So we find the word top in a bit of brain that seems to respond to words associated with clothing and appearances. But also here with numbers and measurements. And here with buildings and places. We usually think of language as being restricted to certain sections, like the temporal lobe. So researchers were surprised to find activity all across the brain and in both hemispheres. The map was made by scientists at the University of California, Berkeley. They put volunteers in an MRI scanner and had them listen to stories for two hours. She's back in the front again, deep, deep, and she pulls out a pack of matches that have been laundered at least once. By monitoring blood flow to different parts of the brain, they worked out which places were responding to the meaning of the words, the semantics. They found that different bits of the brain responded to different kinds of words and concepts. And they could group them into rough categories, shown here by the different colours. Dark green bits, for example, were most activated by words to do with numbers. Red bits by social words. Here in the right temporoparietal junction, this speck of brain, just a few millimetres across, was found to respond to words like wife, mother, pregnant, and family. And this bit just next door responds to some of the same social words like family and wife, but also words to do with places and people, like house and owner. Generally, the concepts represented in each brain region relate to other functions that scientists already know about. So words to do with how things look, such as stripes, are likely to be found near the visual cortex. And although each individual's map is different, looking at these three brains, it's clear that different people have the same kinds of concepts in the same kinds of places. This is the first time we've been able to map the semantic systems of the brain in such detail, discovering that words are grouped by meaning and revealing just how complicated and widespread the word maps in our heads really are. And the brain map is available online for anyone to explore. Fantastic, não é? Pois bem, isso vai nos ajudar a continuar a nossa conversa a partir daquela questão da relação das palavras com a memória ou mais especificamente ainda dentro daquele aspecto mítico da miremosina. Vamos lá, vamos pensar. Pensa comigo. Aqui, pensa comigo. Vamos pensar comigo. Para que daríamos nomes às coisas se não fôssemos capazes de lembrar os nomes das coisas? Percebem isso? Então, é condição sine qua non para que as coisas tenham nomes e para que a linguagem exista que antes disso tenhamos memória. Certo? Então, a memória é condição sine qua non para a existência da linguagem. E é muito comum a gente ler muitos textos sobre linguagem que falam sobre sintaxe, significado, semântica, gramática, a história, a gênese da linguagem, e parece que a memória é algo que ficou literalmente esquecida. que é o nome que eu dou para essa grande aula aqui. É a memória esquecida. O trato da memória, ele é negligenciado. O que diz respeito à nossa linguagem, tem toda uma série de questões relacionadas, por exemplo, ao trato, ao desenvolvimento do trato vocal, desde quando que nós teríamos já iniciado a enunciar palavras dessa forma, desde quando os grupos começaram a utilizar, os grupos humanos, os agrupamentos humanos, começaram a utilizar a linguagem da forma tão rebuscada e tão refinada como nós usamos. Mas, de qualquer forma, o refinamento da nossa linguagem depende exatamente do refinamento e da capacidade da nossa memória. Se por um acaso, se por um acaso nós caímos num paradoxo, do tipo, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, ele seria mais ou menos assim. Em que medida que o uso da linguagem, em que medida que o uso da linguagem propiciou o desenvolvimento da memória e gerou uma espécie de pressão evolutiva para que os seres humanos com mais capacidade mnemônica fossem considerados os seres humanos mais adaptados, do ponto de vista da teoria da evolução. Ou seja, aqui é muito comum, por exemplo, uma frase assim, quem nasceu primeiro, o pensamento ou a linguagem? Será que é possível pensar sem linguagem? Essa coisa toda? É possível pensar sem linguagem? Existe pensamento sem linguagem? Então, a gente não vai entrar por essa questão. Porque a gente pode cair num raciocínio circular. Mas o que eu quero demonstrar é que não existe circularidade quando eu falo de memória e linguagem. Não. Quando eu falo de memória e linguagem, a memória é anterior à linguagem. Ela é condição da linguagem. Então, se nós temos uma linguagem refinada, sofisticada, se eu posso lembrar na minha língua cerca de 50, 70 mil palavras, é porque eu tenho uma memória que dá conta disso. Percebem? Então, vamos seguir aqui. Olha só. Então, estou aqui usando essa sequência do Diodoro, né? Vamos retomar aqui, olha só. Então, a Mnemosine estabeleceu os nomes para todas as coisas que existem, por meio das quais designamos cada coisa e por meio das quais conseguimos nos comunicar uns com os outros. Então, é aqui que nós estamos, né? Por meio das quais nós conseguimos nos comunicar uns com os outros. É o que eu falei. Eu peço para o meu filho pegar para mim um copo de água. Eu falo, copo, eu quero um copo cheio de água. Ele vai lá na cozinha e traça-me um copo cheio de água. Por quê? Porque lá na cozinha há equipamentos de vidro e que se chamam copos. E o meu filho sabe que essa coisa de vidro recebe o nome de copo, porque eu ensinei isso para ele desde pequenininho. Eu também concordo em chamar aquilo de copo. E todas as pessoas aqui que habitam a minha casa chamam aquele mesmo dispositivo de copo. Se eu resolvesse chamar o copo de outro nome e esse nome não fosse compartilhado com as pessoas que moram na minha casa, não adiantaria nada eu pedir, por exemplo, o Chachaquita. Me traz o Chachaquita. Aqui em casa ninguém sabe o que é Chachaquita. Nem eu, certo? Mas se não existe o compartilhamento do Chachaquita, agora se por um acaso nós temos aqui uma espécie de piada interna e Chachaquita é o nome do meu violão preferido, eu falar, fulano, traz o Chachaquita para mim. Aí ele vai saber que o Chachaquita é o meu violão mais antigo, por exemplo. Mas então, a linguagem precisa, portanto, de um acordo, de uma convenção, para que ela funcione. Então, é por meio disso, por meio das quais conseguimos nos comunicar, conseguimos nos comunicar uns com os outros. Portanto, se eu estiver lá na Pápua Nova Guiné, usando um idioma, usando português, falando português, e lá eles estiverem usando o idioma deles que eu não conheço, nós não vamos conseguir nos comunicar. É óbvio. Certo? É óbvio. Eu, eu aqui falando uma língua, e você falando uma outra língua que eu também não conheço, e eu falando uma língua que você não conhece, não há, portanto, comunicação. Então, toda forma de entendimento recíproco requer uma referência em comum, ou memórias comuns. Ou seja, eu estou falando com você porque eu estou supondo que você conhece a língua portuguesa, e nós compartilhamos o mesmo vocabulário, ou seja, compartilhamos as mesmas memórias da língua portuguesa. Se eu começar a falar aqui, ainda que em português, utilizar um vocabulário extremamente técnico, extremamente sofisticado, extremamente hermético, extremamente, digamos, desconhecido, ainda que seja português, talvez você não consiga me compreender corretamente. Então, só conseguimos nos comunicar com pessoas que têm na memória as mesmas lembranças que nós. Nesse caso aqui, as mesmas lembranças são lembranças sonoras que dizem respeito às palavras que nós usamos enquanto nós conversamos. Ou então, as mesmas lembranças escritas. Então, é por isso que nós vamos para a escola. Para quê? Para que na escola exista um processo de ensino e de aprendizagem que não é nada mais nada menos do que uma espécie de compartilhamento dos nomes de tudo aquilo que está ao nosso redor. Quando eu digo nomes, eu não estou dizendo apenas nomes de coisas. Quando a gente vai para a escola, nós, por exemplo, aprendemos linguisticamente muitas coisas a respeito, por exemplo, dos eventos históricos do nosso país. Então, nós vamos começar a compartilhar em português palavras que nos ajudam a explicar, a rememorar, a relembrar dos eventos históricos, tal como a proclamação da república, a proclamação da independência. Percebe? Então, é necessário que, para que nós consigamos nos comunicar, nós tenhamos expressões compartilhadas. Então, daqui, isso aqui é simples. Eu não consigo me comunicar com alguém que fale em sueco, dinamarquês ou árabe. Então, nós precisamos de memórias compartilhadas. Memórias comuns. Memórias de palavras, sejam elas sonoras, escritas, ou mesmo até, quem sabe, gestuais. Caso nós precisemos, por exemplo, conversar em libras, que é a linguagem brasileira de sinais. Então, aqui, um exemplo bobo, que é idêntico a esse exemplo que eu dei do meu filho. Chama o garçom, um café. Garçom, um café. Então, veja só. Então, se eu estou num restaurante, algumas pessoas que estão transitando, levando comida pra lá e pra cá, elas vão saber que, quando alguém falar garçom, eu estou me dirigindo a elas. E, por exemplo, o cara que está no caixa, talvez não se sinta chamado quando eu disser garçom. e nem os vizinhos das minhas mesas ao lado. Aí eu digo pro garçom. O garçom olha pra mim e eu falo, um café. Ele faz assim, sinal de que ele ouviu, sinal de que ele entendeu, certo? Sinal de que ele memorizou o que eu disse. Um café. Caso eu não fosse assim, caso eu não soubesse como chamar o garçom, caso eu não soubesse como pedir um café, eu precisaria fazer o quê? Eu precisaria me levantar, eu precisaria pegar o braço do garçom, pegar o garçom pelo braço, encontrar lá no restaurante, onde tem café no restaurante, e apontar pro café. Olha, quero isso aqui, né? Hã, 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 hã. Fazer um gesto, talvez, talvez um gesto, digamos, levantando a xícara. Talvez assim, nós conseguíssemos nos entender. E mesmo assim, ele teria que entender o gesto, ele teria que entender que aqueles grãos são café e que eu quero beber. Então, é necessário um compartilhamento mínimo pra que haja comunicação, tá? E compartilhamento mínimo do quê? De memórias, de memórias. Aqui tem uma frase interessante do Gabo, do Gabriel Garcia Marques, né? Que é essa aqui. Se eu não me engano, ele está no Cienos de Solidão. O mundo era tão recente que muitas coisas careciam de nome. E para mencioná-las, se precisava apontar com o dedo. Olha que legal. Então, hoje, nós praticamente temos nomes para tudo. Agora, a criança, a criança, ela não sabe o nome de todas as coisas. Mas, em algum momento, a criança aprende a apontar. A criança pode falar, ah, eu quero isso. Ela não sabe o nome, papai e mamãe vai falar o nome. E a partir do momento que a criança aprendeu o nome daquela coisa para a qual ela apontou, ela não precisa mais apontar. Ela passa a falar, ah, eu quero um brigadeiro. eu quero um brigadeiro. Aí você não exige que a criança vá lá e aponte. Mas se a criança está falando alguma coisa e o som está ainda inaudível ou ainda a dicção da criança não é boa, você vai falar assim, mostra para o papai, mostra para a mamãe, até que uma hora a criança entenda que se ela apontar, nós vamos conseguir dar para a criança aquilo que ela deseja. Alguns dias atrás, eu passei pela seguinte experiência. Eu encontrei com uma pessoa muito querida e que está com algum problema já de decaimento da memória, né? E com uma certa, digamos assim, com uma certa gravidade. E aí, eu pensei assim comigo, eu vou contar para ela uma coisa que aconteceu, eu ia contar um evento, enfim, ia tratar de um assunto. Aí eu pensei comigo assim, mas para que eu vou falar sobre esse assunto se ela vai esquecer? Né? A propósito de que eu vou contar para ela isso se efetivamente ela vai esquecer? Pensei comigo, né? Mas aí acabou que eu, independentemente disso, eu peguei e contei, né? Contei, porque era uma notícia boa, era uma informação positiva, boa, é... Era uma informação que poderia causar uma espécie de emoção positiva, né? Um pouco de alegria, ainda que eu tivesse certeza que depois de um dia, dois dias, ou talvez até no mesmo dia, ela já não se lembrasse daquilo. E aí me veio exatamente essa ideia que está aqui nessa tela, né? Que a linguagem, ela é sempre uma ponte entre duas memórias. Né? Então, isso aqui, ó. Nesse instante, né, quando eu falava com essa pessoa muito querida, eu percebi que a linguagem é sempre uma ponte entre duas memórias. Se as pessoas não tivessem memória, a linguagem não existiria. Não haveria sequer razão para que a linguagem existisse. Afinal de contas, eu só posso falar do que eu lembro, e se eu falo alguma coisa a respeito do que eu me lembro para outra pessoa, é importante que eu saiba que a pessoa vai se lembrar também daquilo que eu estou falando. Porque o que se passou comigo foi exatamente isso. Para que eu vou falar se depois ela não vai lembrar? Né? Então, a troco de que que eu vou falar se a pessoa não vai se lembrar? Então, qualquer comunicação, qualquer gesto linguístico, qualquer ato linguístico, tem como pressuposto que eu estou falando que eu estou falando de algo que eu lembro, tá? Que está dentro de mim, que está armazenado na minha memória, que faz parte das minhas memórias, e que eu transfiro, transmito para outra pessoa, né? Desde que ela lembre também, porque para que que eu vou falar se ela não vai lembrar? A memória, ela sempre foi compreendida, já repeti isso aqui várias vezes, né? Como uma função escrava da linguagem. E a linguagem, ao lado da consciência, então, linguagem e consciência, sempre foram consideradas as duas funções cognitivas superiores, que são alimentadas pela memória. E eu estou dizendo que não é isso que acontece. Na verdade, a memória é que é a função superior. Não existe consciência. O que nós chamamos de consciência é a memória em plena atividade, em pleno funcionamento. E a linguagem, e a linguagem é o quê? É a expressão daquilo que nós lembramos por meio dos movimentos da nossa boca, por meio dos movimentos, dos nossos movimentos gestuais. Então, sem memória, portanto, não há linguagem possível. Portanto, só faz, só faz sentido falar para alguém algo a respeito do qual o meu interlocutor possa vir a lembrar depois. É o que eu disse já na tela passada. Se eu sei que qualquer coisa que eu fale para quem quer que seja será esquecida imediatamente, não vale a pena realizar este trabalho de transferência da minha memória para a memória do meu interlocutor. Portanto, se eu sei que qualquer coisa que eu fale para quem quer que seja será imediatamente esquecida, qualquer coisa que eu fale vai ser esquecida, então, não vale a pena realizar este trabalho de transferência da minha memória para a memória do meu interlocutor. Então, o gesto comunicativo, o ato de me comunicar com alguém, o ato linguístico, tem como pressuposto que eu sei algo, que eu sou capaz de recuperar algo da minha memória para colocar algo na memória da pessoa com quem eu estou falando. Por quê? Se a pessoa for esquecer, então, não tem porquê falar. Está aí que eu criei essa imagem aqui, mostrando exatamente essa ligação entre duas memórias, que a linguagem é a ponte entre duas memórias. Ou entre, aqui, quando eu falo entre duas memórias, eu estou, obviamente, simplificando, porque, efetivamente, digamos, toda a nossa produção cultural, tudo que nós temos escrito na forma de partitura, de livro, em mídias, são outras formas de memória e que também estão sendo compartilhadas entre os membros da comunidade, entre os membros falantes, entre os membros que se comunicam dentro de um determinado grupo. Então, vejam só, em geral, é atribuída à linguagem a capacidade de ser recursiva. Mas isto só é possível porque a memória é recursiva. Então, muitos falam que a linguagem, que as línguas, elas têm essa característica da recursividade, mas, na verdade, o que a linguagem tem é, de alguma forma, tudo aquilo que a memória é potencialmente. Tudo que a memória pode ser manifesta-se de alguma forma na própria linguagem. Então, aqui tem aqueles exemplos que eu já dei, da fruta como algo que não existe, não existe a fruta, existem frutas, e eu tenho aqui uma palavra, no caso fruta, que se refere a todo o conjunto das outras frutas. Tem a palavra cor, que reúne todas as cores, tem a palavra animal, que reúne todos os animais, tá? É aqui mesmo. Essas estruturas aqui, que eu coloquei para vocês como sendo formas de classificação da linguagem, não são outra coisa, senão a própria memória se organizando por meio dessas palavras, níveis evolutivos, formas de apreensão, ok? Então é isso. Eu vou só, finalmente eu queria ilustrar aqui essa sessão da memória e da linguagem. Tem um filme que eu gosto muito e que trata da questão da linguagem de uma forma assim bastante central também, que é esse filme de ficção chamado A Chegada. Aqui eu achei a tela dele em espanhol, mas chama-se A Chegada, tá? Arrival, em inglês. Então, nessas, nesses dispositivos aqui gigantescos, como se fossem naves, né? Vários desses dispositivos aparecem ao redor do mundo e eles vêm numa missão pacífica e tal, não tem nada de guerra, mais os americanos ficam assustados com a chegada dessas naves estranhas e eles tentam se comunicar. Efetivamente, eles fazem algum tipo de som e aí os militares procuram essa professora, que é uma professora especialista em linguagem, especialista em linguística. Ela ouve o som e não consegue entender. E aí eles começam a fazer uma troca, troca de sinais, troca de informações. Ela entra na nave, escreve aqui human, escreve pra quem? Pra esses seres aqui, que eles chamam de epitápodes, como se fossem grandes povos, grandes octópsos. mas é que o octópsos tem oito pés, oito patas. No caso desses aliens que aparecem no filme, eles têm sete patas, então são chamados de epitápodes. Essa história foi inspirada e inspirada num conto do Ted de Xi'an, que é o conto que se chama A História da Sua Vida. Então, em cima desse conto, produziram esse filme e colocaram no filme o nome de A Chegada. Então, enquanto os seres humanos começam a fazer sons, gravar os sons dos aliens e a escrever, tal como ela escreveu aqui nessa lousa, os aliens, nesse espelho aqui, nesse vidro, eles começam a escrever usando esses traços, sempre redondos, sempre circulares. Então, eles têm um outro tipo de escrita. Um outro tipo de escrita. E, gradualmente, gradualmente, a professora, que é a protagonista, ela vai começando a entender o que esses sinais estão querendo dizer. Então, enquanto os usos não são compartilhados, enquanto as memórias não são compartilhadas, enquanto você não sabe em que circunstâncias, em quais contextos, este ou aquele símbolo é usado pelo seu interlocutor, você não vai entender o que ele está dizendo. É como eu disse ali em algum momento, para que exista o entendimento, é necessário que alguma coisa seja compartilhada. é necessário que ambos os membros da interlocução, ambos os membros da conversa, os lados da conversa, conheçam, identifiquem, tenham a mesma memória, ou, digamos assim, o mesmo significado, o mesmo uso para aquele determinado sinal, para aquele determinado som, para aquele determinado objeto. Tá bom? Então, é um filme bonito, inclusive, é de ficção científica, mas é um livro, é um texto, bonito, porque ele coloca a questão da linguagem num plano acima do tempo. Chega um momento em que ela percebe que o uso desse tipo de linguagem faz com que ela consiga entender o passado e o futuro, e, na verdade, todo filme se passa, tendo como pano de fundo, uma conversa dela muito delicada, muito profunda, com a filha dela, que ela sabe que vai morrer, justamente porque ela adquiriu uma forma diferente de entender as coisas por causa desse tipo de linguagem. Mas é um filme pacífico, não é um filme belicoso, não é um filme de guerra, é um filme muito interessante, vale a pena ler. Mas eu estou colocando ele aqui porque, justamente, nós temos aqui um impasse, os aliens que chegaram são seres inteligentes, vieram numa nave espacial, tem linguagem, nós somos aqui inteligentes dentro do nosso limite, também temos a linguagem, mas nós não tínhamos memórias em comuns, então, portanto, a comunicação estava obstada, estava obstaculizada, estava impedida. Então, nós precisávamos fazer o quê? Precisávamos criar mecanismos para compartilharmos conteúdos, compartilharmos memórias e começar o processo de comunicação. E, efetivamente, no filme, isso consegue ser feito. Outro filme de ficção muito legal, muito conhecido também, já é um filme com mais de 20 anos, é o Contato, Contato, do Carl Sagan, né, o Carl Sagan. E ali tem uma história também que tem tudo a ver com a linguagem e com a nossa capacidade de nos comunicar com, aqui o exemplo, com aliens também, mas que a comunicação só pode se dar a partir do momento em que existe um mínimo de compartilhamento de informações em comum. Ou seja, nós temos que conhecer a informação, nós temos que lembrar, saber a informação e a outra parte também. Então, a George Foster, que é a doutora Arway, se não me engano, ela trabalha no SET, que é o Programa de Busca de Inteligências Extraterrestres. E num certo momento, ela está aqui em cima do capô do carro dela e ela começa a ouvir alguns sons muito estranhos. E ela percebe que esses sons fazem esse tipo de, tem esse tipo de ritmo. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Então, dois, três, cinco, sete, onze, treze, dezessete, e vai continuando até que nós tenhamos 101 batidas. Então, quem percebe isso, quem percebe isso é um dos atores, um dos personagens, que no filme é cego. É cego. Então, ele percebe que o que está acontecendo aqui são números primos. Então, nós sabemos o que são os números primos. e aquelas entidades que, no caso, enviaram esta mensagem para a Terra, também conhecem os números primos. Então, a partir desse compartilhamento mínimo, desse conhecimento matemático, essas duas civilizações, a civilização terrestre e a civilização lá dos aliens que nunca aparecem no filme, conseguem começar a se comunicar. Por quê? Porque há um mínimo a um mínimo de elementos incomuns. E, nesse caso, aqui, se dá por meio de uma linguagem que é a linguagem da matemática. Nossa apresentação aqui não tem nada a ver com alien, não tem nada a ver com vida extraterrestre, nada disso, tá bom? É que são, eu simplesmente utilizei dois filmes que tratam, ou que eu utilizei dois filmes que têm no núcleo do enredo deles uma questão que diz respeito à própria linguagem. E outro filme que tem no centro de toda a trama o problema da linguagem, também, eu já apresentei aqui pra vocês lá no comecinho, é o filme que conta a história da Anne Sullivan, a professora, da Ellen Keller, que aqui é a menina cega e surda, que aprende a falar, aprende a escrever, aprende a ler por meio do braile, então já falei aqui da Ellen Keller pra vocês. Muito bem, agora nós vamos para uma outra etapa da nossa apresentação, e nós vamos falar agora sobre memória e inteligência.